Fala rapaziada boleira, você que é amante do futebol, tem sua peladinha no final de semana e o teu calçado acontece isso aqui ó, ele abre quando você puxa o cadastro ele abre tá, vou dar uma dica aí de como você pode estar resolvendo isso aí, nós temos aqui ó, bilhões, esse é de alumínio da marca Ebelin, mas tem ele em ferro e em latão, vamos lá, vamos dizer como é que você vai dar uma melhorada no seu material esportivo tá, você vai vir aqui ó, no buraco que já tá simples de fazer, tá, existe uma ferramenta, mas você não vai, faz igual eu aqui, não vai atrás de ferramenta não, simplesmente você vai cortar aqui ó, corta em cruz, é rapidinho, fácil de fazer, tá, com a faca você consegue fazer, você dobra aqui ó, fazer rapidinho pra adiantar aí tá, mas aí você pode caprichar, tá aqui, certo, aí você pode dar um aperto maior na sua chuteira, no seu society e o visual fica bem melhor, certo, certo, um abraço e até a próxima. E aí